Tiozinha, você está comendo um fio pro tiozinha. Tiozinha, você está comendo um fio, né, tiozinha? Está comendo um fio, né? Olá, seja bem-vindo ao canal Douglas EPJ Informática. Eu sou o Douglas e hoje você vai ver o problema do carregador. Como você viu na vinheta, um cachorro vai lá e machiga o carregador. Ou até mesmo um ser humano. Ser humaninho. Te mostro como resolver esse problema e qual é o procedimento. Se liga no vídeo. Bem, para esse vídeo a gente vai usar um multímetro digital. Se você não viu o vídeo de multímetro digital aí na hora, eu vou deixar na descrição. Ou você vê lá no final do vídeo. Vamos colocar aqui em DC. Não é uma videoaula sobre explicando como o multímetro funciona, né? Esse vídeo você vai ver lá na descrição como eu falei. Ou no final do vídeo. Vamos colocar em 20V. Vamos testar aqui. Vou colocar o carregador na tomada. Ver se ele vai responder. Ó, logo de cara a gente vê que ele não acendeu, tá vendo? Não deu nem sinal de vida. Então vamos fazer o seguinte. Vamos mudar aqui para DC. Vamos medir corrente elétrica agora. E vamos ver se está chegando 110V aqui. Logo aqui. Logo aqui. Ó. Está entrando 114V, mas não está saindo lá na energia. O carregador não está nem ligando. Muito provável, pelo fato dele ter sido todo mastigado, coitado. Ele dá em curto, né? Isso é bem provável que esteja acontecendo. Beleza. Vamos ao próximo procedimento. De início eu já vou ver aqui e já vou cortar aqui, ó. Porque é o lado mais próximo aqui do pé. Vamos testar se está chegando corrente até aqui. Vou cortar aqui nessa parte aqui, ó. Acompanha aí no vídeo. Como você pode ver, o carregador ainda, mesmo eu tirando do cabo todinho, do curto, não está ligando, ó. Um problema mais sério do que eu imaginei. Vamos ter que abrir ele. Mais trabalho ainda. Como vocês podem ver, além do fio estar todo mastigado, fechou curto e estourou ele por dentro. Esse é um vídeo mais avançado, né? De eletrônica. Eu vou deixar ele para ser postado mais futuramente. Mas de início, se você quisesse tirar o curto do cabo, você mediria com o multímetro aqui, ó, que é esse caso aqui, ó, que além do defeito de ter fechado o curto no cabo, ele pifou a fonte, torrou ela por dentro, está vendo? Então, para finalizar esse vídeo, para não ficar muito longo, vou medir aqui, ó, nessa ponta e na outra. Ó, beleza. Vou medir na outra. Beleza. Vou medir o cabo agora, para ver se saiu o curto. Pego essa ponta aqui, ó, que é o terra, com essa outra aqui, ó. Beleza. Para medir esse pino do meio, tem um macete. Vamos ter que colocar um pouco disso aí aqui dentro, porque é muito fina a ponta. A ponta do medidor não consegue alcançar lá dentro. Ó, vou colocar lá dentro e vou medir o positivo aqui, ó. Positivo e lá dentro, ó. O problema do cabo sanou. Está sem curto, mas no cabo, não tem mais curto no cabo. Agora o resto é resolver o problema do carregador. Como é um defeito mais avançado e vai levar muito mais tempo para ser feito, eu vou deixar ele para um segundo vídeo. Então, você acompanha nos vídeos futuros aí, você vai ver como resolver esse pipoco aqui, ó. Porque torrou a placa. Torrou, está torrada essa placa aqui. Tomara a Deus que tenha conserto. Bom, como a fonte morreu, né, está toda fodida por dentro, a gente vai fazer a substituição dela. Só que, acontece o seguinte, a substituição que eu tenho aqui, que eu vou fazer, no caso, é diferente do conector. O conector é assim, ó. E o da fonte, que está todo mastigado o cabo aqui, é assim, ó. Está vendo? É menor. Então, o que a gente vai fazer? Vou cortar essa parte aqui e aí vou usar essa parte já com filtro. Aparentemente está boa, né? Vou testar, ver se ela não está ruim e vou soldar aqui. Acompanha no vídeo aí. Acompanha no vídeo. Acompanha no vídeo. E agora nós vamos isolar. A questão da outra fonte, não é que ela não tenha conserto. É que eu não estou tendo peça para ela nesse momento. Ela queimou muito. Tem muito componente danificado. Então vamos isolar aqui. Acompanha no vídeo. Muito bem. Agora vamos fazer o teste para ver se a fonte está funcionando. Vou pegar aqui, como a gente tinha explicado em uma parte do vídeo. O conector do mutímetro não consegue alcançar lá dentro. Aí você não consegue medir, tá vendo? O que eu vou fazer? O que eu vou fazer? O arame de solda, enfio aqui dentro. Beleza? Agora vai dar contato. O positivo é dentro. E está lá. Deu excelentemente bem o conector. Como eu troquei o conector agora, eu estou com o outro carregador. O outro carregador está funcionando excelentemente bem. Resolvido o problema. A outra fonte vai ser devolvida, porque eu não tenho peça para resolver o problema dela. Mas eu tenho outra fonte que dá para resolver. Só trocando o conector agora. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu! Muito bem! Hoje você viu como... Arrumar um carregador de notebook. Ou matbook. Não importa o carregador, né? Desde que ele já seja mastigado, triturado. Você viu como é o procedimento para ser arrumado esse tipo de defeito. Não se inscreva se inscreve no canal. Vai ficar as sugestões de mais dois vídeos. Se você se interessou para questões de eletrônica, eletrônica básica. Tem a opção de você conhecer como funciona o multímetro AC, DC. Como funciona o ferro de solda. Tem vídeo sobre estação de solda. Só procurar na descrição embaixo do vídeo. Ou nos vídeos sugeridos. Ou você vai no canal. Lá tem as sugestões de todos os vídeos lá. Tutoriais. Geral. Só procura lá que você vai conseguir achar. A gente se vê no próximo vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal. Dá aquele like. E coloca aí. Seu carregador já foi mastigado, triturado por alguém. Coloca nos comentários aí. A gente se vê na próxima. Valeu! Tchau!